É isso, mano, outro dia o mix maniado com o que? Com o Emanuel, ou, tipo, 10 mil cópias do primeiro CD, claro que eu corri muito, claro que eu corri muito, meti duas nas 105 logo pela minha correria, entendeu? Você tem noção do tamanho do guindaste em 2.1? Graças a Deus, não faço isso aqui para me engrandecer, não, para falar o tamanho da correria, 50 mil cópias em 2001. A 105 nos procurou, meses e anos não tinham contato com a RDS, porque queria fazer espaço, rap, fase 2, que foi o que mais vendeu, tinha guindaste, acionais, adadada, gog, não sei quem e tal. Então, naquela época, a 105 vendeu 50 mil CD. Onde o guindaste foi? Correto, rei? Outra coisa, nós foi uma revolução. Eu peguei a Ginadi e falei assim, dai, eu vendi 3 mil CD. Eu falei, tá doida. Aí eu falei, nossa! Aí eu vi que nós, em Brasília, era muito forte. Falei, quantos mil? Eu vi você perguntando aqui para o Genivaldo aqui, mas só que aquela informação dele não procede muito, não. Primeiro, eu não peguei a parte do vinil, tá? Porque eu tenho o relatório, depois que ele me vendeu, eu pedi o relatório total. Jamaica 22 mil, que é jogo aberto, irmão. Que não tem nada a esconder, irmão. Que é sanguinário. No relatório... O oficial. Quando preçava CD. Porque quando eu comprei a escoparaca, foi caindo, lembra? Já não vendia mais. É, a pirataria já estava... Isso, não vendia. Mas vem cá, vem cá, só para me entender. Sim. Esse relatório foi, depois que já tinha saído, Utopia, Álibi. Sim, sim, claro. E qual foi o... O que vendeu mais? Utopia, acho que... Que é muitos anos estatórios, temos 15 anos. Se eu não me engano, Jamaica 20 mil, Utopia. O Álibi 22 mil. O Ex, eu não peguei muito, que era vinil. Mas na minha gestão já não andava muito o CD. Não andou. Não andava. Qual? O Ex. O Câmbio Negro. O Câmbio Negro. Não andava muito. Na minha gestão, não. O primeiro Câmbio Negro. É. E nem o segundo, que era nada de escopo. Na minha gestão não andou. Estou muito sincero. Então, cirurgia, guindarte, consciência, empate. O livre-arbítrio, 13 mil. O respeito a quem merece. E vocês pensavam que era o primeiro que tinha vendido mais. Não. O que vendeu mais foi o respeito a quem merece. Que foi na minha gestão de venda. Que você que abriu a porta do interior de Ribeirão todinho. Eu parei numa loja e o cara falou, isso aqui vende. Quando eu pus a sua música, 10 carento na hora. 10. Que que é isso? Que que é isso? Que que é isso? O cara ficou doido dentro da loja. Me dá 50. Me dá 100. Na hora, rei. Rei aqui, ele marcou minha vida. Eu, Michele. Eu marcou minha vida. Cirurgia moral, moleque. É, moleque. É, moleque. O moleque era do conceito também. Tá vendo, filho? Então, o que que acontece? O álibi, o álibi, o álibi, o álibi batia junto. Uhum. Que eu falo que o Jamaica é um destruidor de grupo, né? O Jamaica acabou com ele. O nega acabou com o álibi. O Jamaica é destruidor. Eu não sei o que que o Jamaica tem na cadeia. Daqui a pouco pita um superchat de quentão ali. Não tá no Jamaica, eu estou muito sincero. Vem cá, mas da onde, da onde é que veio essa informação que o Utopia foi o disco mais vendido, vendido, né? De Brasília e parece que tinha vendido quase 100 mil cópias. Gente, nós estamos falando de 2001, 20 mil disco demais. 20 mil disco é disco demais. Pô, não, mas, Daia, mas olha só. Não tem isso, não. Não, mas olha só. É... Aqui é jogo aberto, não vai esconder nada. Não, sim, sim, sim. Por exemplo... Depois que o Genivaldo vendeu a gravadora, eu pedi o relatório pra... Hein, hein, Daia, mas olha só. É... Eu acho estranho porque quando você abriu os caminhos aí que você falou do pão de açúcar, carrefour, extra... Eu me lembro, mano, que a Discovery vendia por mês ali, velho, muito disco. Então, espera um pouquinho. Era, era tipo 500 álibi, 100 anos e tal. Mas foi vários anos, bicho. Então, presta atenção, irmão. Um deputado hoje é eleito com quantos votos? Doze. Doze. Doze, doze, treze. Vinte mil CD foi um deputado? Então, eu baseava com a Michelle um CD como voto. Voto é difícil, meu filho. Voto não é difícil? Um CD era como voto CD original. Então, ele vendeu vinte mil, disse que ele era mais que um deputado. Quase o presidente da Câmara. Leva por esse lado, irmão. A dificuldade que era pra vender mil CD, rei, para. Não, Odai, é o que eu tô te falando o seguinte. É que é isso. É, com toda aquela distribuição em massa. Quer descobrir o quê? Tá, mas eu tô falando vinte e dois mil de um CD. Nós tinha cinquenta títulos. Aí eu chegava pro Genivaldo. Eu trabalhei com o Genivaldo, meu querido, de dois... de noventa e nove a dois mil e três. Não, minto. Noventa e sete do Manoel, dois mil, que eu vou pegar lá dois mil. Em três anos, o Genivaldo não tinha vendido cinco mil. Seis mil álibi. Quatorze mil foi eu, meu filho. O que o Genivaldo fez em toda a história, eu fiz em dois anos. Devido a essas compraduras fortes que eu tinha. Aí você presta atenção. Vinte mil álibi. Vinte e dois mil utopia. Treze mil cirurgias de um. Mais de três milhões de reais, meu filho. Há vinte anos atrás, meu filho. Esse que eu tô falando pra você, que já passaram vinte anos. Tem gente discutindo isso até hoje. Ou, passaram pra mim, tá lá atrás. Hoje, meu filho, tá com vinte e dois anos. Aí tem ninguém falando de descobre. Para. O que que é isso hoje, eu fico doido, rei. Passou vinte anos, meu filho. Você imagina, eu dei pro Genivaldo, graças a Deus, com o meu trabalho e com o trabalho dele. Foi merecido. Três milhões há vinte anos atrás. Hoje é dez milhões. Ele não tá rico, não? Se ele não ficou rico, eu não sou culpado, irmão. Porque eu paguei esse dinheiro todinho pra ele. Então, você conta agora. Com o seu sexo atual, treze mil. Quantos do crime que eu pedi pra ele pagar? Se eu não quis pagar de jeito nenhum. Eu não concordo com assim, o guindaste é dos anos 90. Não é que eu estourei o bom malano em 2007? Jogou nos dois mil. Tchau. Tchau. Tchau, tchau.